A verdade por trás da ajuda de 5,7 bilhões do BRICS, da Dilma e da China para o sul do Brasil. A China está ajudando mais do que os Estados Unidos? A Dilma realmente está preocupada com o povo do sul? Foi uma ideia do Lula junto com a Dilma de pegar esses 5,7 bilhões e entregar e dar para o povo do sul do Brasil? O que realmente está acontecendo? De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro será dado ou será emprestado? Qual vai ser os juros? Fique sabendo a verdade por trás de tudo isso. Dia 15 de maio de 2024, o rapaz lá do MBL está denunciando esse empréstimo que o BRICS está fazendo para o Rio Grande do Sul. A Dilma Rousseff e o PT estão salvando o povo gaúcho. Dilma Rousseff, que foi presidenta do Brasil e que hoje preside o Banco dos BRICS, anunciou mais de 1 bilhão de dólares para investimentos no Rio Grande do Sul. Mas tem um detalhe, meus amigos, esse dinheiro é de empréstimo. Vamos destinar 1 bilhão e 115 milhões de dólares para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Eu não vi a mídia falar qual é a taxa de juros desse banco aí. O povo gaúcho não tem nada, está ferrado e agora vai ser escravizado pela China para pagar essa dívida aí. Mas a Rede Globo acabou esquecendo, né, de contar esse detalhe. O Banco do BRICS vai destinar... Vai destinar... 5,7 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro sabe que a Globo é a mídia estatal do PT. Mas ninguém aqui é otário. E por isso mesmo precisamos avançar um pouquinho nessa informação. Nesse 1 bilhão anunciado pelo Banco dos BRICS, 600 milhões vão sair do BNDES e do Banco do Brasil. Ou seja, bancos nacionais emprestando para o Brasil. Portanto, não tem nada a ver com o Dona Dilma Rousseff nem com o BRICS. Agora, o pior, vocês não vão acreditar. Você sabe o quanto que o Brasil colocou na formação desse tal Banco dos BRICS? 28 bilhões de dólares. Ou seja, qualquer recurso que vende lá para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ainda que sob empréstimo, saiu do bolso dos próprios brasileiros. Gente, desculpa. Se ninguém aqui é otário, eu não sei o que está acontecendo. Primeiramente, vamos a essa matéria, né? A matéria que saiu em todos os lugares. Banco do BRICS vai destinar 5,7 bilhões para o Rio Grande do Sul, diz a anta da Dilma. Olha só, 5,7 bilhões destinados. O que quer dizer isso, né? Presidente, o novo Banco Desenvolvimento em português, e ex-presidente do Brasil, a Dilma Caloteira, disse nessa terça-feira que instituição vai destinar 5,7 bilhões para o Rio Grande do Sul. O Estado está em crise em decorrência das enchentes que afetam, até o momento, 450 dos 496 municípios gaúchos. Então, a gente precisa ajudar o Sul do Brasil. Agora, a pergunta é, isso realmente é uma ajuda? Segundo a nota compartilhada em seu perfil do X, Dilma conversou com o presidente Lula e com o governador do Rio Grande do Sul para acertar o repasse. Então, está aqui, empréstimos, né? O BNDES, financiamento de pequenos e médios empresas, 250 milhões. BNDES, obras de proteção ambiental, 250 milhões. Banco do Brasil, 100 milhões. BRDE, 1, 20 milhões. BRDE 2, 295 milhões. NDB, 200 milhões. Total, 1,115 bilhão de dólares. Então, isso aqui. Então, vamos entender. Então, quer dizer que o Banco Brics está enviando esses 5,7 bilhões. Ah, eles são bonzinhos. Eles são muito bonzinhos, né? Eles querem ajudar a gente. São bonzinhos mesmo? São bonzinhos mesmo? Olha o que diz aqui essa outra matéria, se você não conhece. Brasil tem maior participação do Banco do Brics desde 2020. Banco Multilateral aprovou nove projetos. Olha só uma coisa interessante que eu quero mostrar para você. Aqui. Aqui, né? Olha isso aqui. BRICS. Quantos projetos cada país de grupo em desenvolvimento do banco? Então, você tem a Rússia, você tem a China, você tem o Brasil, África do Sul e Índia. Capital atualizado inicial, 100 bilhões. 100 bilhões. Fábio, o que quer dizer 100 bilhões? Bom, o 100 bilhões quer dizer o seguinte, que cada país, um, dois, três, quatro, cinco, eles depositaram 20 bilhões de dólares na conta do banco. Fábio, não estou entendendo. Você vai entender. O Brasil, ele depositou 20 bilhões de dólares do seu dinheiro, do meu dinheiro, no banco do BRICS. Agora, você começa a entender. Desses 20 bilhões que nós depositamos na conta do BRICS, esses bilhões geram juros, geram lucros, são investidos para ganhar dinheiro. E desses juros, nós agora pegamos um bilhão, um bilhão. E, como diz a matéria, nós destinamos esse dinheiro ao Rio Grande do Sul. Mas, peraí. Então, Fábio, você está dizendo para a gente que o Brasil depositou 20 bilhões de dólares na conta do banco. Isso. O Brasil pegou 20 bilhões de dólares do seu dinheiro, depositou na conta do banco. Aí, o banco vai e dá um bilhão de dólares para o Sul. E digo mais, não está dando. É um empréstimo. E como esses empréstimos são feitos? O banco do BRICS é impressa para bancos no Brasil. BNDES, o Banco do Brasil, etc. O Banco do Brasil vai ter uns juros baixos para o Banco do BRICS. Sei lá, menos de 2%, provavelmente. Mas aí, como você sabe que o Banco Brasileiro, eles são muito filhos da mãe, certamente vão emprestar esse dinheiro para a população, emprestar esse dinheiro para os empresários ou para o Estado, com juros muito maiores do que aquilo que eles receberam. Em outras palavras, quem está sendo ajudado verdadeiramente são os bancos. Porque o povo brasileiro que vai receber desse dinheiro provavelmente terá de pagar uns juros muito mais altos do que está recebendo do Banco dos BRICS. E mais, esses 1 bilhão de dólares que o Sul está recebendo não é nada comparado com os 20 bilhões de dólares que nós depositamos no Banco do BRICS. Então, a mídia tenta colocar na sua cabeça que é como se fosse um presente, uma bondade da Dilma, uma ajuda. Mas, na verdade, nada mais nada menos do que o nosso dinheiro, que foi investido nesse banco, e uma pequena porcentagem desse dinheiro está sendo agora levado para o Sul do Brasil. E, infelizmente, com juros. E, infelizmente, com juros muito mais altos do que o próprio BRICS está vendendo. Porque o BRICS vende para os bancos e os bancos vendem para o povo. E, às vezes, sempre o povo toma. E lembrando a você que esse dinheiro é o dinheiro dos seus impostos. Então, não tem nada de bondade da Dilma, não tem nada de bondade de coisinhas boas do Lula. É um empréstimo. Não é um dinheiro. É a mesma coisa dos 50 bilhões. Ai, 50 bilhões destinados para o Sul. 30 bilhões era linha de crédito. Esses 1 bilhão, que seriam 5 bilhões e pouco de reais, linha de crédito. Será linha de crédito para poder emprestar para o povo. É bom, é bom. Mas não seja enganado. Esse dinheiro é do seu próprio bolso. É o imposto que você pagou sendo devolvido a você, só que agora você terá de pagar juros para pegar do seu próprio dinheiro. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Não caia na conversa mole dessa de que o dinheiro está sendo aí para ajudar você. A Dilma está se preocupando com as pessoas do Rio Grande do Sul. Acorda, meu filho. Eles nunca se preocuparam com você e não vão começar a preocupar com você no dia de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Espalhe esse vídeo para todo mundo, para que ninguém venha a ser enganado pensando que está recebendo dinheiro grátis. Tchau, tchau. Um abraço.